Nossa Feira Agropecuária, a nossa Expo Corrente, é a maior festa do extremo sul do Piauí. O parque, graças a Deus, está mais bem estruturado para que a gente possa ter mais segurança, ter mais luminosidade. Em nome do povo correntino, eu quero convidar todos para visitar a nossa cidade e para fazer parte dessa grande festa. Vem aí a 43ª Expo Corrente, 43 anos de história, exposição de animais, feiras, leilões, julgamento de raças, cavalgada, expo trilha. Miss Expo Corrente, vaquejada, cursos e muitos shows com o Trio Salvador fazendo show gospel. Ailson e Gabriel, Joranes, TTzinho, Brasas do Forró, Luan Estilizado, Luan Estilizado, Lucas do Acordeão, Valdo e Felipe, e Hit no Comando. Venha fazer parte desta festa, Corrente espera você. Realização Prefeitura Municipal de Corrente.